O brasileiro tem isso, a gente tem, tem essa coisa, só que eu vi isso e eu fiquei com uma inveja do caralho, mano. Porque eu passei por uma situação, eu tava numa padaria em Portugal, mas em Portugal tudo se chama padaria, né? Tudo, puteira, padaria de bucetas. É, buceteria. E aí, e aí... Buceteria engraçada, né? Parece um negócio que só tem buceta gourmet. E aí eu tava na padaria, fui tomar uma madeleite, que é o café com leite, e um pastel de Belém. Aí eu queria levar um pra viagem, minha produtora, falei, eu queria uma madeleite pra viagem. Aí o cara falou, não temos embalagem. Bem tranquilo, assim, não tava bravo, não. Falei, não, mas é que eu queria levar uma. Mas não temos, meu amigo. Eu falei, desculpa. Ele falou, tá bom. Mas não temos. Aí eu falei, é que eu queria levar. Ele falou, leva a xícara, depois você traz. Falei, no Brasil isso nunca funcionava. No Brasil nunca a gente ia emprestar a xícara, amarrar uma corda na ponta da xícara. Quando a pessoa terminasse de tomar, a gente ia pescar a xícara. No bagulho. Só que eu fiquei com inveja, de verdade, fiquei com inveja. Mas eu tive duas coisas que aconteceram. Eu fiquei com muita inveja, obviamente. Eu falei, pô, o Brasil podia ter isso. A gente podia reaver de alguma maneira. Ainda mais agora, nesse momento que a gente tá vivendo, de todo mundo meio que não comprou e voltar a ter essa confiança. E eu vi isso acontecendo, me deu uma inveja do caralho mesmo. Mesmo assim, porque eu queria que isso estivesse de novo. Só que eu fiquei feliz, por outro lado, porque eu ganhei duas xícaras. Então... Tô até vendendo. Quem quiser comprar é... Cerâmica Portuguesa, que é boa pra caralho. Cerâmica Portuguesa, que é boa pra caralho.